E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô tão de boa hoje. Eu tô aqui em casa, eu tô começando mais um dia e hoje eu tive uma seguinte ideia. Eu chamei uma amiga nossa pra vir aqui, a Karen. Não sei se vocês conheceram a Karen através dos últimos vídeos aí, mas ela é novata aqui no canal ainda. E eu acho que ela tem que me ajudar a trollar, mas Mike, ajudar você a trollar quem? Vocês sabem que o Lucas e o Gerson tão passando uns dias aqui em casa, eles vieram passar uns dias por aqui. E eles tão lá na piscina, eles tão brincando lá na água, tão dando uma relaxada, tá muito quente aqui na minha cidade. E eu tive a seguinte ideia, falei, Karen, vem aqui pra casa e traz alguns biquínis. Os meninos vão tá lá na piscina e ela vai chegar pedindo a opinião do biquíni. E detalhe, o Lucas, galera, ele é casado. Eu sei que, mano, ele vai ficar em choque. O Gerson, eu já não sei, porque o Gerson é solteiro, o Gerson não tá nem aí, tá ligado? Mas o negócio é o seguinte, vamos ligar pra nossa amiga, vamos perguntar pra ela se ela já tá chegando aqui. E na hora que ela chegar, ela já vai lá no fundo e eu vou colocar uma câmera escondida, tá ligado? Ali naquela sacada ou na cozinha, vamos ver certinho. Mas eu vou conseguir filmar isso. Bom, vamos ligar aqui pra ela. Só lembrando, galera, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição do vídeo. Garante a sua camiseta ou sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando que logo, logo, tem o boné do canal lá na loja. Então é muito importante você já acessar a loja e ficar ligado. Bom, cadê meu celular? Meu celular, meu celular? Deixa eu achar meu celular aqui, mano. Oi. Oi, Karen. Oi. E aí? Você tá chegando aqui? Eu tô. Tá? Aham. Beleza, então hoje a gente vai trolar esses meninos, hein? Beleza. Então, beleza, ó. Na hora que você chegar, você me manda uma mensagem pra mim já abrir pra você. E daí você pega e já vai lá no fundo, sabe? Pra gente já pegar e começar a trolar eles. Porque se você chegar aqui em casa e ficar um tempo, eles vão perceber que a gente tá de armada. Aham, tá bom. Demorou? Beleza. Então fechou, tô te esperando. Tá bom, chegando. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Bom, vocês viram que ela tá chegando aqui e os moleque tão ali na piscina. Vem aqui pra vocês verem. Vocês viram, né? Então é só esperar a Karen chegar e começar a sua trollagem. Agora o bicho vai pegar. Ó quem chegou aqui. E aí, beleza? Beleza. Beleza. Você tá pronta com o quê? Eu tô pronta com o trollagem. Vamos ver se é massa. Será que, meu, um nerd aí é casado, sabe? Hoje ele vai ficar com muita vergonha. Ele vai ficar constrangido. Será? Eu acho que vai. Acho que não. Tá constrangido não, velho. Não sei não, hein? Só que o outro é solteiro. O outro é... Toma cuidado. Beleza. Beleza? Vou trolar eles. Você trouxe os biquínis? Trouxe. Trouxe? Ó, vem aqui. Vou te mostrar uma coisa. Você tá ali na piscina. Você tá ali lá, né? Tô. Os caras tão de boa ali, tá ligado? E agora a gente vai começar. A Karen vai chegar ali, vai pedir a opinião de biquíni. E depois, cara, a gente entra pra dentro e pega outro biquíni. Troca de novo, tá ligado? Beleza. Tá pronta? Tô pronta, vamos lá. Tô bom. Bom, então é isso. Vou pedir ajuda pro meu amigo pra gente filmar. Acontecer tudo isso. E vamos ver a reação do nosso amigo Lucas Motovlog e Gerson Albuquerque. Como ela pedindo a opinião do biquíni. Eu quero ver o jeito que esses caras vão falar. Olha aqui, eu tô todo tarde. Nossa, eu não tive um bronze? Era pra ser um bronze, mas não deu muito certo não, viu? Sou muito branca. Vai logo, passa. Passa. Bora? Vai entrar a reação? Meu Deus, se eu não é que vai morrer. Só ver a reação dele, mano. O que eu me dei no final de vocês? Eu preciso da ajuda de vocês. De que? A questão é preguição, né? De onde você tá me saindo? A gente vai gravar mais tarde na piscina. Eu preciso da sua opinião sobre o biquíni é bom, se não é. Vocês podem me ajudar? Pode. Você tá falando o que? Mas tu quer, tipo, usar o que? Pra piscina? É, pra gente gravar, sabe? Pra ver se tá legal, não sei. Ah, pra gravar? É. Não sei se tá legal, se não tá. Aí acho que eu... Mas é o que? Tu vai gravar hoje? Vamos. Tu comprou só pra gravar, foi? Não. Eu tenho. Ou tipo, tu comprou o menor, o maior, porque, tipo, sei lá. Eu também tô entendendo. Não é, porque, tipo, meu carro não tá assim do nada. É, pra ver se tá legal pra gravar, vocês entendem, assim. Tá, tá legal. Dá uma voltinha aí. Não, meu Deus. Tá legal? Olha o lugar. Tá. Tá? Tá legal. Tá bom, dá pra gravar com esse, então. Dá. Tem o menorzinho, não? É o outro OK, então. Esse outro é melhor. Ah, tu tem outro? Mas isso tá legal. Não, tu tem outro, no caso? Tu tem outro menor? Tem mala. É, porque, acho que, assim, se é pro vídeo, né? Quanto menor, mais chama atenção, né? Não, é sério. Quanto menor, mais chama atenção. Tô pedindo opinião que vocês entendem. Então, quanto menor, melhor, né? Aham. Então, vamos lá colocar outro. Aí vocês veem o outro. Você é melhor. Pode ser? Beleza, então. Beleza. Não, não saiu, Samir. Ela tava aí? Sei lá. O Lucas não quis nem olhar. Agora o outro já ficou todo empolgado. E tá mandando você pegar um biquíni. Mandou pegar o menor. Daqui a pouco eu vou lá sem dar, menor, com isso aqui. Parece assim. Trouxe mais biquíni, né? Trouxe. Vou trocar agora. Coloca o outro e vai lá. E daí você vai ficar em choque. Vai. Vou lá então trocar. Mano, tá muito engraçado. Sério. Os caras são uma comédia, velho. Os caras estão em choque ali. Com a menina pedindo opinião do biquíni. Ela vai trocar de biquíni e vai ler de novo. E vamos ver a reação deles de novo, né? A Karen já trocou de biquíni de novo. E agora chegou a hora dela ir pela segunda vez pedir opinião pros dois. Esse é rosa. Esse aqui é mais chamativo, né? Eu gostava da minha cor. Talvez. Ó. Vai lá. Agora quero ver. Vocês vão ver a falar. Vamos lá então. Vai, eu vou ficar mais preto aqui. Beleza. O quê? Vai pegar a mangueira? Eu vou envelhecer ali. Eu vou sair, eu vou comer. Mas tô com fome. Esse aqui, gente. Tá bom? Essa amarraçãozinha aqui. Acho que eu tava da minha cor, né? Se não for dano. Esse aqui tá mais gemático, né? É, ficou legal. Só legal? Ficou legal. Só legal. Só legal. Ficou bom. Só legal. É aquele, sei lá, o meu time, eu acho. Esse aqui tá legal, o que tá menor, o que tá maior. Vira aí, vira aí. Eu gostei desse. Não, esse tá melhor que o outro. Tá melhor que o outro. É que esse aqui é mais gemático, né? É, esse aí tá topo pra gravar. Tá melhor, né? Tá uma arrasão aqui ficou legal, né? Tá bom. Minha cor chama atenção, rosa. É, então. O outro era branco, era mais da... O outro era da minha cor. Puta, eu acho melhor esse. Esse tá melhor. Mas tem mais um. Mas esse tá legal. Esse tá legal. Tá bom. Tem mais um? Tem mais um. Vou colocar mais um. Mas vai que seja melhor, né? É porque... É. Vou colocar mais um aqui, tem que ser o melhor. Mas esse tá bom. Esse tá bom, tá melhor que o outro, né? Tá. Também a gente... Quer botar o outro, né? Vou colocar mais um. O outro é mais gemático. Acho que tá melhor. Eu boto também. Vou colocar o outro então. Mas esse tá legal. Tá, tá melhor. Tá bom. Ele falou que esse aqui tá melhor. Dá pra ver mais. O Lucas, pelo visto, não quer... Ele nem olha. Ele falou que tá bom já. Tá bom, tá bom. Vou por outro. Não, tá bom. Esse aqui tá lindo. Pega o último. Vou colocar o último. Porque o último é bem intimativo. Eu vou aparecer lá. Eu quero ver a reação deles. Beleza. Agora que vem que eu tava filmando. Ele vai ficar em choque. Então coloca. Vou colocar o outro. Vamos então pro último biquíni, tá ligado? E depois eu vou sair ali fora, correndo do nada. Falando que eu tava testando eles. Pra gente ver a reação deles. Mas eu quero ver o que esses meninos vão me falar na hora que eu vou revelar. Ai, caramba. Vocês tem que deixar o like no vídeo. Sério, vamos bater aqui, galera. 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes. Será que a gente consegue? Vamos tentar, né? 100 mil likezinhos aí, beleza? Vamos ficar embaldando o like. E vamos esperar a nossa família Karen sair do banheiro pra ir lá fazer a última opinião do biquíni pra ver o que que eles vão falar. Vamos ver. Esse é o último? Ele também é intimativo, né? É intimativo. Meu maior coração. Esse é florescente. É esse que chama atenção. Vai lá então. Vamos ver. Vamos lá. Esse é o último. Vamos ver se o Lucas falou alguma coisa. Porque ele não tá falando nada. Ele tá ficando quieto, né? Tá bom. Eu acho que isso aí já dá pra gravar. Karen, vem aí. Esse é o mais de baixo. Tá legal esse. Tá, tá legal. Dá pra gravar com ele. É isso aí. Eu acho que... Só tem esse. O outro fica... Esse aí tá bom. Acabou já? Esse tá... É... Não, eu vou usar esse trecho. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar ali no meio. Tá bom. Um, dois, três e já. É uma maneira diferente. Pronto. Tô fazendo. Essa porra você tá mais detalhada. Essa porra você tá mais chamativo. Essa porra você tá mais chamativo, né? Você tá achando aí? Tá achando que é isso. Tá achando que é isso. Por quê? O cara tá... Que foi? Gostaram do seu biquíni? Gente do céu, o que que é isso? Vocês gostaram do biquíni, cara? O Jerry você adorou. Agora o outro lado nem olhou. Só tá legal. Só tá legal. Tá legal. Ah, ele tá... Tá vendo? Eu sou o quê? Tipo... É alguma coisa que ele tá arrumando aí. Tô arrumando nada, né? Se você perguntar, eu tô respondendo. Ah, é, pô. Não, mas tá legal o biquíni. Se você perguntar, tá legal. É só legal o biquíni. Ele só fala isso. Ele queria vir aqui, ó. Com? Sua esposa mandou mensagem. O bicho vai pegar pra ele. Ela tá ligada. Ela tá ligada. Não, mano, você não perde em uma, né? Ele quer trollar o cara dele. Ela tá ligada, Lu. Mas tá legal. O bagulho tá legal. O negócio tá legal. Ele não queria nem olhar. Ele faz assim, ó. Ela aqui, ali. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal o negócio, mano. Tá legal o sobogão. Tá legal o sobogão. Ele falou que tá legal. O sobogão tá legal. Ainda bem que eu falei. Era só pra ver a reação mesmo dela pedindo opinião do biquíni pro vocês dois. Ah, foi? O Lucas, eu achei que ia ficar no céu. Não, mas eu achei super de boa. Tipo, eu só achei estranho porque, tipo, quando a mulher compra um biquíni ou alguma coisa, tipo, ela não costuma perguntar ao homem, tá ligado? Ela pergunta pra as amigas dela. Hoje a compra é certo, né? E eu perguntei pra ele, né? De onde é que essa amiga saiu? Aí ele não tá ligado. É, é do nada, pô. Ele falou, eu acho que tava lá em cima do biquíni. Eu acho que tava lá em cima do biquíni. Cezinha achou ela chegando, né? Não, do nada, pô. Cezinha não vem chegando, não. Do nada. Já faz o quê? Faz uma hora, né? Não, o Lucas achou estranho, mas, tipo, eu achei assim, mas de boa, velho, de boa. Ivana, foi mais ou menos o que eu pensei, tá ligado? Tipo, o Lucas ficou de boa, o Gerson ficou mais soltinho, né, Gerson? É daquele jeito, né, rapaziada? E, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, deixa a opinião de vocês, que é muito importante, porque eu tô lendo aí todos os comentários. Também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Tem dia que atrasa, mas sai. Também não esquece de dar uma passada aqui, ó, no canal da nossa amiga, né, que lá tem um canal também. Karen Marandona, vai lá. Passa lá. E deixa muito like aqui, hein. 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes. 100 mil likes. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e foi.